Ali há a meia laranja, Meio inferno do Lisboa, Onde a morte anda a viver. Ali há a meia laranja, Meio inferno do Lisboa, Onde a morte anda a viver. Há milhares de olhos vastos, A vida tem tantos braços, Para a morte se esconder. Há milhares de olhos vastos, A vida tem tantos braços, Para a morte se esconder. Por entre gente perdida, Jovens a entregam a vida, Na loucura que se esbanja. Por entre gente perdida, Jovens a entregam a vida, A loucura que se esbanja. E nas veias da tristeza, Tantas facas de pobreza, Ali há a meia laranja. E nas veias da tristeza, Tantas facas de pobreza, Ali há a meia laranja. Há tanto cavalo assulta, Com chicotes de volta, Nunca me roubar que me voa. Há tanto que bala assulta, como chiclotes de volta, nunca num parque me voa. Há tanto que bala assulta, como chiclotes de volta, nunca num parque me voa. Há tanto que bala assulta, como chiclotes de volta, nunca num parque me voa. Música